É o seguinte, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar neste momento. Aqui, Ulisses Sebastião Vieira, moramos aqui próximo, aqui na Pedro Táxi. O que ocorre em Maringá, eu confio em você plenamente, Ulisses, mas é uma vergonha isso aí sobre a humanidade. Cadê a Casa Popular? Cadê a segurança que Maringá está filtrando? Um monte de sequestrador. Professor, eu acho que você, como presidente dessa casa, que eu tenho um grande respeito, não só você, respeitando você, eu respeito os demais vereadores. Eu acho que vocês têm que olhar, tirar o pé do chão e ver o coitadinho que está saindo de cidades e mais cidades para vir trabalhar aqui, que não pode vir em Maringá porque os condomínios têm interesse para poucos milionários que estão vindo em Maringá. Certo? Eu acho que é um desrespeito que o ser humano me perdoa, professor, expressar dessa forma. Mas eu tenho filho, tenho neto, eu quero ver eles crescer de forma que cresce o filho do Pupim e a filha do Pupim. Falando o nome do Pupim, eu falo o nome dos Marajás de Maringá. Certo? Me perdoa a sinceridade com a população. Isso é um desrespeito, a senhora me perdoa, mas eu acho, Ulisses, você como presidente da casa, toma as medidas cabíveis que podem ser feitas através da Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado.